A Polícia Militar recebeu a informação através de denúncia anônima, que é o DDU, que é o Disque Denúncia Unificado, que a pessoa faz uma denúncia, informa que ali naquele local está havendo alguma infração, nesse caso era o tráfico de drogas. Então a polícia verificou ontem através da equipe Roca e aplicou ali o Cão de Faro, que encontrou essa droga lá no bairro Engendacé, Viela Dona Raimunda, bairro Engendacé. Foram encontradas 18 buchas de maconha, 5 tabletes também de maconha, 3 porções de crack, mais 30 pedras de crack e balança de precisão. Esse material indica realmente que havia traficância no local, estavam armazenando, escondendo. Então, se não fosse colaboração da comunidade, através dessa denúncia anônima, a gente não teria acesso a retirar esse material ilícito de circulação.